Hoje no Recife, Santa Cruz e Ceará, Paulo Silva lança longo, o zagueiro Toninho recua de cabeça, o goleiro Ivanoé faz besteira e a bola entra. Olha de novo aí, gol contra de Toninho, a vitória do Santa Cruz é por 1 a 0 e o Santa se classifica no grupo 1 para as finais da segundona.